Música A escola do dança está retomando as atividades presenciais e certos de que precisamos de cuidados para esse retorno sigam as orientações a seguir e sejam todos bem-vindos ao chegar você será recepcionado por algum funcionário que logo medirá sua temperatura já na entrada utilize o tapete sanitizante depois seque os pés atenção para o nosso comprimento pé com pé, ótimo para bailarinas e bailarinos todos os alunos e alunas devem chegar na escola já vestidos com seu uniforme de aula apenas trocando antes de entrar na sala de aula seu calçado colocando um apropriado para cada aula será necessário o uso da máscara na escola, inclusive durante as aulas lembre-se de trazer sua garrafinha de água a escola não disponibilizará copos nesse período aí, é só entrar na sala que está devidamente sinalizada com marcações para cada aluno e se divertir em sua aula sempre com a orientação da sua professora ou professor e aí é só entrar na sala de aula